Oi Marcos, estamos passando para desejar muitas felicidades, estamos nos sentindo honrados em fazer parte desse grande dia, dessa grande data que é o Marco, que é uma felicidade também, um casamento, uma nova fase de vida, uma nova história. Eu e o Denis estamos passando aqui para deixar muitas felicidades para vocês, que vocês sejam muito realizados, parceiros, amigos e boa sorte nessa nova jornada. Isso, e eu complemento também dizendo e agradecendo por estarmos participando desse momento especial de vocês, que Deus vos abençoe nessa nova fase de vida, na família de vocês e tudo que vocês venham construir juntos, tá? Com a presença de Deus sempre e conte com a gente também, com nossos amigos e para Deus. Um beijão, tchau, tchau, Deus abençoe. Marcos, Lucélia, minha mensagem para vocês aqui é que vocês tenham, em cada instante da vida de vocês, Deus à frente. Acredito que vocês tendo Deus, nada faltará. Tudo de bom na vida de vocês. Aos noivos Lu e Marcos, desejamos do fundo do coração muitas felicidades nesse novo ciclo de suas vidas. Agradecemos pelo carinho e pelo convite. Ficamos lisonjeados em poder participar de um momento tão especial da vida de vocês. Aproveitem muito o dia de hoje e todos os dias que estão por vir. Sempre com muita fidelidade e muito companheirismo, pois só assim vocês poderão ficar unidos para o resto de suas vidas. Lembrem-se que em um casamento deve sempre haver muita comunicação e muito diálogo, pois o importante não é saber quem tem a razão, mas sim entrar em um consenso. Esses são os sinceros votos dos seus padrinhos, Alain e Bruna. Felicidades ao casal. Felicidades. Olá, Marcos. Oi, Lu. Tudo bom, pessoal? Vocês sabiam que Andréia e eu fomos o casal culpido do relacionamento entre Marcos e Lucélia? Lucélia e Marcos? Então nós vamos contar um pouco dessa história. Conheci o Marcos através do nosso amigo em comum, o Anselmo, onde fomos apresentados para tomar um café. Marcos estava se achegando à igreja E precisava de amigos Para continuar na sua caminhada com Jesus E quando o Júnior chegou em casa Eu perguntei, e aí, como foi o encontro? Eu conheci o rapaz Ele está começando a ir à igreja agora Eu falei, pô, legal Mas ele é casado, tem filhos Perguntei, sim, porque nós tínhamos um pequeno grupo em nossa casa Para poder convidá-lo com a família E ele disse que não sabia muitos detalhes E me mostrou a foto do perfil E falou, vê se você já viu ele alguma vez lá na igreja E eu falei, não, nunca vi E aí eu falei com a Lu Ai, Lu, deixa eu ver a foto Para ver se por acaso eu conheço Aí quando ela viu a foto Ela falou assim, uau Ele é bonito, simpático Eu falei, é né, Lu? E aí, depois de um tempo Nós tivemos uma programação Programação da igreja voltada para o Natal Onde encontrava várias pessoas No final dessa programação Para poder se despedir E nessa programação Estávamos eu, Andréia, Lucélia Outras pessoas e encontramos o Marcos E aí foi o momento oportuno O clima de Natal Em apresentar um ou outro Convidou para ir no nosso PG Já iniciando um pequeno encontro E de lá para cá Tudo aconteceu E estamos aqui hoje Celebrando o casamento de Marcos e Lucélia E eu quero deixar para vocês Marcos e Lucélia Uma pequena citação de Timothy Keller No seu livro O significado do casamento Ele diz que Nunca nos casamos com a pessoa certa Porque nós não temos como garantir Como que será a pessoa Daqui a 30, 40 ou 50 anos Porém No nosso dia a dia Do casamento O amor Ele vai ganhando Forma E espaço E a cada dia Vamos aprendendo A amar Essa pessoa Que no momento Nós não conhecemos Porque a vida Passa por transformação O desejo do meu coração É que A aliança que vocês estão fazendo hoje Seja uma aliança Entre o Marcos, Lucélia E Deus Que essa aliança Seja firmada Entre os três mundos Porque a aliança Feita com Deus Ela é eterna E inquebrada A palavra de Deus Fala que Deus é amor Então se vocês Firmar essa aliança No Senhor Jesus Vocês vão estar Firmando uma aliança Com amor E o amor Ele tudo suporta Tudo espera Tudo crê Então vocês podem ter Até esses sofrimentos Lutas Mas Aliança com Jesus Permanece É um pelo outro Lembrando Que Jesus Vai estar sempre Acolhendo Vocês dois Porque a aliança Foi feita com Ele E o que eu desejo Que vocês sejam Muito felizes Que sejam Riquissimamente Abençoados Que o Senhor Os abençoe Sempre Grandiosamente Oi queridos Que honra participar Desse momento De vocês Um momento tão importante Costumamos dizer Que Precisamos ser felizes E dividir a felicidade Com o outro Isso é o mais importante O mundo diz aí Que Quando eu casar Eu vou ser feliz A gente pensa o contrário A nossa felicidade Vem de Deus E dividimos A felicidade Um com o outro Essa é a nossa premissa Para que o casamento Dê certo E façamos Todos os dias Com que O outro Fique feliz Através de nós E a nossa felicidade Realmente vem de Deus Desejamos para vocês O melhor de Deus Que esse momento Seja maravilhoso Seja único Que Deus abençoe vocês Grandiosamente Estaremos aí sim Para aplaudir Deus Que estará presente Junto com vocês Nesse momento especial Oi Oi Lu Quero dizer Que é uma honra Participar desse momento É Momento que o Senhor Sonhou com vocês Você e o Marcos Eu espero que vocês Sejam muito felizes Que Deus abençoe A casa de vocês O casamento de vocês É uma honra Muito grande Participar desse momento Amamos vocês Beijos Felicidades Oi Lu Oi Marcos Boa noite a todos Eu sou a Lê Prima da Lucélia E vamos lá No quinto Décimo Já acho que Uns 30 vídeos Mas agora vai dar certo Espero que agora dê certo Bom Quando me pediram Para gravar um vídeo Desejando felicitações Algo para os noivos Eu fiquei pensando Nossa Como é complicado isso Porque tem o que acontece Entre os dois E aí observando O pouco que eu vi Os dois juntos Tem tanto carinho Tem tanto amor Ali envolvido Que eu tenho que desejar isso Amor e carinho Para vocês dois E acrescentaria E acrescentaria Algo que é muito interessante Nas relações Que eu observo Que é o cuidado Quando um cuida Um do outro Ou quando há uma troca De cuidados Isso é fundamental Isso é fundamental Para manter Qualquer relacionamento Principalmente amoroso Ou amorosos Ou conjugais Então Prima Primo Eu desejo isso Para vocês Amor Carinho Cuidado Com presença A maior parte do tempo E a festa Está linda Vocês estão lindos Obrigada de novo Pelo convite De ser madrinha Nesse momento Tão especial Na vida de vocês Beijo 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 Marcos e Lucélia Estamos honrados Por estarmos aqui Nesse momento Nesse dia Um momento especial Na vida de vocês Desejamos que vocês Sejam abençoados Até a eternidade Hoje E sempre Beijo Que a alegria Desse dia Seja perene Na vida de vocês Que mantenha Seus corações Aquecidos E a fé A esperança A paciência E o amor Prevalença sempre Na vida de vocês A desejamos De coração Um abraço A vocês Amém Amém Se tem uma coisa Que eu adoro É uma linda História de amor Inclusive Eu acabo de me Lembrar de uma Que eu vou contar Para vocês Era uma vez Em um reino Tão tão distante Opa, opa, opa Opa Não é a história Do Shrek Que eu me enganei Na verdade A história Que eu vou contar Para vocês Aconteceu num reino Não muito distante Daqui Um reino da alegria Que se chamava Alfariza Um belo dia Nesse reino Chegou um príncipe Ele se chamava Marcos Ele chegou Nesse reino E todos ficaram Muito felizes Com a presença dele Mas havia um problema Nesse reino Todos eram casados Menos o príncipe Marcos Logo As mulheres Desse reino Pensaram Em encontrar Uma companheira Para esse príncipe Mas Ali Ficava um pouco Difícil Porque não tinha Nenhuma Uma donzela Somente A Fátima Zell Que ficou Encantada Pelo príncipe Marcos Ficou Zinhou Muitas coisas Para ele Ele ficou Encantado Mas Não era Com ela Ele saiu Foi em busca De uma companheira Em outros reinos E num reino Chamado GR Em Barueri Ele encontrou Uma linda Mulher Era a princesa Lucélia Linda Loubra Meiga Simpática Era o que ele queria Ele ficou Apaixonado Por ela Mas Logo Depois disso Veio Um monstro Que assombrou O mundo Chamado Covid E num momento Onde muitas Pessoas Estavam se Separando Por estarem Vivendo Tão juntinhas Os dois Se tornaram Mais fortes E hoje Os dois Estão Se casando E formando Uma linda Família Marcos e Lu Nós estamos Muito felizes De fazer parte Desse momento Tão importante Na vida De vocês E rogamos a Deus Que continue Abençoando a vida De cada um De vocês E ainda mais Agora Depois de casados Que as mãos Do Senhor Repouse Sob o vosso lar E que vocês Prosperem Cada vez mais Feliz casamento E uma vida Abençoada A dois É o que desejamos Do fundo Do coração Amém Oi Lu E Marcos Tudo bem Com certeza Esse momento É o mais feliz Da vida De vocês Até hoje Nós queremos Desejar bênçãos Desejar muitas alegrias Dizer que vocês Podem contar conosco Com a nossa amizade Com o nosso apoio E é isso Amamos vocês Beijão Tchau Tchau